Então, nós tínhamos esse planejamento e, ao que parece, a universidade agora vai retomar o projeto dos estagiários e a gente tem uma bolsa para um estagiário durante um ano. E ele ficaria responsável, então, pela página e também por projetos paralelos de programação, que eu vou falar um pouco também à frente. Nosso grupo hoje, ele tem aí como investigadores principais, eu, o professor Cauê, o professor Andrew e o Branch, a ramificação original lá do Malmode na Unifal, liderado pelo professor Nelson Silveira. E os alunos de doutorado hoje no grupo, então, são o Matheus, né, Flávia, Rafael, Glória e o Marcos, cada um com projetos diferentes, vou falar um pouco mais à frente de cada um deles, né, o Celso com a bolsa de iniciação científica e também a Thaís com a bolsa de iniciação científica. Existem outros membros de mestrado e de doutorado que são orientados pelo Nelson, né, e que estão lá na página do grupo. Em relação aos projetos hoje aprovados e em andamento que o grupo tem, né, nós temos um projeto que eu, juntamente com o professor Valkimar, ordenamos, que é um subprojeto do CAPES Print, da UF, que é um programa de internacionalização, né, da CAPES, para as instituições federais. O título do projeto é esse, que foi tema, né, do nosso primeiro workshop, e esse workshop, ele tem que acontecer esse ano, né, na nossa programação. A ideia é que a gente tenha a segunda versão desse workshop ao longo de 2021. Ele seria presencial, mas com a pandemia, a gente já está, eu e o professor Valkimar, a gente está conversando já num modelo, né, de uma semana virtual com os mini cursos, e contactando alguns possíveis palestrantes, convidados, para o evento. Nesse projeto CAPES Print, nós tivemos recursos de enviar estudantes de doutorado para fora, para as instituições parceiras. Nesse projeto, as instituições parceiras são a Uppsala University, lá da Suécia, a Universidade de Burgos, na Espanha, na colaboração que a gente tem com o professor Aparício, a Miami University, nos Estados Unidos, com o professor Andrew, que esteve no primeiro workshop, né, e também a University of Notre Dame, com o professor Edward Maguin. Na Suécia, a gente tem colaborações com diferentes grupos de pesquisa, né, e diferentes temáticas. E aí, nesse recurso, né, nós tivemos a bolsa e a contratação do Raul, pesquisador Raul Fuentes, que vocês tiveram oportunidade de conhecê-lo, e ele ficou com essa bolsa de pós-doutorado ao longo do ano de 2020, que se findou em dezembro, ele retornou para o México, não tinha recurso para renovação da bolsa, né, e ele também precisava retornar para o país, né, para a família. No projeto, nós temos ainda mais uma bolsa para um estudante de doutorado sair, num período de sanduíche, e também mais uma bolsa de pós-doc para um pesquisador estrangeiro vir, né, para o grupo de pesquisa. Nós também aprovamos, no ano passado, no início do ano passado, um pouco antes da pandemia, saiu o resultado, de aprovação de um projeto amplo, CAPES Extint, um edital de cooperação internacional com a agência sueca, né, de pesquisa, e é uma cooperação que o Brasil já tem há algum tempo, e eu já havia tentado esse projeto, esse edital, antes, né, só que, engraçado até falar isso, antes, eu sempre tentei o projeto, colocando como coordenador principal outros pesquisadores que tivessem um currículo, né, melhor do que o meu para tentar aprovar o projeto. Em nenhum momento nós conseguimos a aprovação, e sempre a aprovação ficou condicionada à decisão do comitê no Brasil, né, o projeto sempre teve aprovação do comitê sueco. E aí, no ano passado, eu falei, bom, eu vou coordenar, eu vou colocar o meu nome como coordenador, e eu vou liderar essa proposta do início ao final, e foi justamente o ano que a gente conseguiu o êxito, e a gente aprovou esse projeto. Nesse projeto, nós temos duas bolsas de doutorado de sanduíche, ou seja, bolsas de estudantes aqui no Brasil saírem para Uppsala, e também duas bolsas de pós-doc, e esse projeto vai até no fim de 2022, né, com a possibilidade de renovação também. Esse projeto, ele trata do tema de transporte de íons, né, em eletrólitos para baterias de íons lítio, não apenas íons lítio, a gente também menciona eletrólitos para baterias de íons sódio, né, e outras baterias alternativas. Então, esse projeto está em andamento, a gente tem um recurso financeiro também muito bom para a parte de manutenção do projeto, que está em tramitação na CAPES. Ainda, o MalMod, hoje, tem colaborações e participações, né, ativas em projetos aprovados, um deles é o Cediadas, da Faperg, de 2018, esse recurso de 150 mil, ele praticamente foi quase todo ele executado, parte dos novos nodes e GPUs, né, que estão sendo configurados no cluster veio, desse projeto Cediadas. Também, eu aprovei um projeto, ano passado também, no iníciozinho, lá da pandemia, chamado APQ1, no valor de 30 mil reais, que ficou, infelizmente, nos restos a pagar do governo do Estado, e, até o momento, a gente ainda não tem uma posição da secretaria, né, da fazenda, se ela vai destinar o recurso para a Faperg ou não. Ou seja, a gente não sabe ainda se vai receber esse dinheiro, ficamos na expectativa de que saia. E no iniciozinho desse ano, eu escrevi, né, um projeto, esse projeto que vocês estão vendo, esse título aqui embaixo, né, Simulação em Multiscala e Machine Learning, Aplicações Sustentáveis em Energia e Nanomateriais. Esse projeto eu submeti para o Edital de Cientistas de nosso Estado, que é um grant, né, um investimento e uma premiação que é dada a pesquisadores que tenham e que comprovem, né, uma destacada atuação no Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu, primeira vez que eu estou submetendo um projeto para esse Edital, eu não tenho esperanças e não guardo esperanças de ganhar esse projeto na minha primeira tentativa, mas submeti no intuito de também aprender, né, como é que é o processo, como vai ser a avaliação, enfim, na expectativa de que, de repente, a gente consiga, quem sabe, né. As publicações, isso eu coloquei no projeto, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa mostrar lá, né, que é a competência e a capacidade na área. Nós temos hoje, aqui particularmente com o meu nome, né, nos trabalhos, temos cerca aí de 16 artigos a 1, né, 10 artigos a 2, então a gente tem uma produção de qualidade que, digamos, a princípio, está dentro dos pré-requisitos para candidatos a esse Edital. Bom, e também em 2020, ocorreram duas coisas importantes que eu queria comentar e conversar com vocês, alguns eu já cheguei a trocar ideias, né, e conversei, nem todos do grupo sabem, não foi possível falar, mas esse é um momento importante, né. Um outro projeto que ocorreu em 2020 e que, né, o MoMod faz parte por meio justamente da minha atuação, né, foi a participação como cofundador de uma startup, a InSilico Design, né, onde a proposta é justamente essa, né, acelerar o design de materiais e de moléculas, usando recursos, né, técnicas da química computacional, de inteligência artificial e de machine learning. Então, a ideia é nós atuarmos justamente aqui nas TRLs, né, de elaboração e de desenvolvimento de um produto, ou seja, sair da ideia básica, pensada no papel, até a aplicação tecnológica, você tem várias fases de desenvolvimento e passa por pesquisa básica, por testes em sílico, por pesquisa aplicada, onde, em especial, até a TRL2, cabe a InSilico atuar, a partir da TRL3, a InSilico vai contar com parceiros que a gente tem contactado, né. Então, a startup, ela foi fundada no mês de maio do ano passado, e nós estamos exatamente nesse momento com um projeto em andamento, que foi um processo de competição internacional que participamos, que é chamado Mining Lab, elaborado pela empresa Nexa, uma multinacional da área de mineração, e, curiosamente, Glória, é uma empresa que tem uma grande mina, uma das maiores minas da América do Sul, no país, no Peru, em Lima, na proximidade de Lima, e lá, eles vêm tentando resolver problemas relacionados ao rejeito do minério por técnicas convencionais de engenharia, e nós fizemos uma proposta inovadora, né, e justamente por ser inovadora, talvez tenha sido um dos grandes motivos de vencermos a competição, né, de propor a eles, em pequena escala, ou seja, em design em silico, uma predição, né, de propriedades, que esse rejeito pode ter, fazendo modificações estruturais, e aí nós vamos testá-lo como fotocatalizador Fenton, adsorventes para metais pesados, e outras aplicações como adsorvente nesse material, até propor um mercado em larga escala, e, logicamente, para chegar nessa proposta, a gente tem a atuação da inteligência artificial e do machine learning. Nesse projeto, nós tivemos um recurso e contratamos um químico que tem expertise na parte de DFT de sólidos, e contratamos também pessoal na área de programação e inteligência artificial. Então, a ideia é tentar retornar, né, para a Nexa mercados e oportunidades para a solução do problema de rejeito ambiental que eles possuem. Então, são projetos que estão aí em andamento e que o NoMod faz, né, atuação, participação, inclusive a startup, ela torna, né, também um ambiente de futura contratação de potenciais programadores, químicos, físicos, engenheiros que tenham interesse no tema. Bem, eu vou sumarizar para vocês aqui os resultados que nós tivemos em 2020, né, um período particularmente complicado para todos nós, mas a gente, se compararmos com outros, né, grupos de pesquisa no Brasil, certamente trabalhar com a parte computacional facilita muito, né, porque o nosso trabalho é remoto, nós acessamos servidores e não é tão prejudicado quanto trabalhos experimentais que dependem de tempo em bancada e em laboratórios que, por exemplo, ficaram fechados por muito tempo, né. Então, os desafios são enormes para todos, mas certamente para a gente que trabalha com a parte computacional, esse desafio não é tão, assim, mais difícil, talvez, do que grupos experimentais. Com isso, a gente conseguiu produzir um trabalho de qualidade. Eu vou passar aqui rápido e citar alguns deles, né. Esse trabalho aqui, lá com o grupo do Daniel Brandel, eu co-orientei a Masso Ebadi, né, que foi a doutoranda do Daniel, num estudo de eletrólitos publicado na Macromolecules. Também o trabalho do Tuanã em colaboração com o grupo em Uppsala e com o Juarez, lá da USP, um estudo de eletrólitos agora na interface, né, do anodo lítio metálico. E esse trabalho, né, que foi um trabalho, eu vou voltar a falar dele mais na frente, né, hoje já com 41 citações, onde nós fizemos um trabalho de virtual screening, de modelagem molecular, com docking e com dinâmica, para partir, né, de 9 mil compostos em um banco de dados e chegar a 25 bons candidatos contra a proteína, ou contra o vírus, em um caso que sejam inibidores à proteína S do vírus, a spike protein. Além disso, nós tivemos um outro trabalho também em cooperação lá com o professor David Vandespo. Esse trabalho foi uma ideia minha e um trabalho que eu, praticamente todos os cálculos do paper foram feitos por mim aqui. Foram, assim, centenas de cálculos realizados para uma gama, né, uma dezena, poucas dezenas aí de compostos lineares, desde moléculas bem simples, lineares, como a cetronitrila e CO2, até moléculas um pouco mais complicadas, inclusive com anel aromático, e que tenha, né, alguma ligação entre três átomos ligados de forma linear. A proposta do trabalho foi desenvolver, né, um potencial que, na verdade, já estava implementado no Gromax, mas que não estava sendo utilizado e nós fizemos todo o benchmark e a validação desse modelo para as estruturas lineares e se mostrou melhor do que os potenciais harmônicos, né, de ligação. Um outro trabalho também no qual eu pude participar e colaborar, né, orientando o Leonardo Federico com um estudo na parte de dinâmica molecular, né, desses moduladores de tubulina, trabalho muito similar ao que fizemos antes com o de virtual screening da S-Protein, calculando energia livre aqui também desses compostos e que foi publicado na International Journal of Biological Macromólicos. Então, esses são alguns trabalhos aí que tivemos em 2020. Já em 2021, nós, que fruto de trabalhos anteriores, né, por exemplo, esse trabalho publicado na Carbon, ele, de fato, de impacto 8.8, é uma colaboração com o grupo experimental da UFMG, liderado pela professora Clacídia Furtado, e é um trabalho que levou aí uns dois anos e meio para ser feito, né, nós tivemos um, assim, um volume de resultados bem grande da parte experimental e da parte também de simulação por dinâmica, e o objetivo foi mostrar, né, a potencialidade desse aditivo a ciclohexil-pirrolidona na modulação da morfologia e da estrutura de grafenos ao esfoliar o material. Então, nós observamos tanto na parte experimental quanto na parte de simulação, e a simulação, ela nos ajudou justamente a provar, né, por meio das interações, que a composição dessas misturas, né, levava a uma estruturação dessa matriz de grafeno diferente, né, e com propriedades diferentes, características e mais estáveis, né, estabilizando melhor o material no final da esfoliação do que as técnicas convencionais de esfoliação. Então, foi um trabalho bem bacana de colaboração com o laboratório experimental da professora Clacídia e também com o Santiago Aparício Lá da Espanha. E também um outro trabalho agora recém-publicado, esse, o Matheus, ele chegou a, digamos, trocar umas ideias no início, ele está por dentro, né, foi uma concepção toda e ideia do professor Valkymar, através de cálculos feitos pelo Rodolfo e pela Larissa, de vários, né, compostos diamina, né, derivados de amina, na presença de glicerol e CO2, em que mostrava, através de cálculos teóricos, o favorecimento termodinâmico para a conversão do CO2, né. e, então, nós sentamos, eu e o professor Valkymar, e desenhamos, né, uma ideia de síntese de conversão, né, experimental, levamos a ideia para a professora Célia, e que tivemos uma grande sorte na época, porque precisava de um aluno, né, para executar o trabalho para fazer, né, tornar o projeto possível, e aí foi quando a professora Célia teve a aluna Isabelle, né, que entrou no grupo, motivada, interessada em participar, em colaborar, e a Isabelle fez um trabalho, assim, lindo, maravilhoso mesmo, muito bom, e nós conseguimos provar, né, experimentalmente, que as predições teóricas estavam corretas, ou seja, muito bacana esse trabalho, por parte de um design teórico, e a gente chega numa solução, né, experimental bem engenhosa, e esse artigo foi publicado num journal de alto impacto, fator de impacto 10.5, então, esses são alguns trabalhos de 2021 publicados. Em andamento, né, nós temos os trabalhos da Flávia, a Flávia conhece melhor do que ninguém, né, toda a história desse trabalho que virou quase uma novela, né, a gente já mandou esse trabalho para dois journals, a gente, logicamente, que arriscou muito também, a gente mandou para journals com alto fator de impacto, e foram negados, a gente está agora em vias de submeter esse trabalho, e aí, descemos o sarrafo, né, estamos enviando para um journal de menor impacto. Esse sobre a estrutura, de CO2 e metano na interface de poliuretano e ureia, que vocês conhecem muito bem, porque a Flávia já fez a apresentação dele no grupo. E esse outro trabalho agora, fechando a tese da Flávia, em colaboração com o grupo experimental da UFMG, onde nós temos um estudo de eletrólitos polimiméricos, né, de géis, baseados em PVDF e líquidos iônicos. É legal mencionar que esse trabalho aqui, ele teve uma participação, digamos, secundária, e por isso que é importante salientar, lá atrás, num projeto de iniciação científica do Rodrigo, em que ele começou a trabalhar com esses modelos de PVDF. E a gente chegou, enfim, a Flávia aplicou, melhorou, né, e tem trabalhado e fechado um trabalho para submissão agora. O Rafael tem, tem dois trabalhos, né, que estão aí em processos de submissão e aceite, né, esse primeiro trabalho aqui, que foi originado na dissertação do Rafael, que é uma colaboração com o laboratório da professora Célia, né, nós estudamos, né, compostos derivados de grafeno dopado com nitrogênio para a captura e separação de CO2. E mostramos, por cálculos teóricos, uma completa concordância, né, com dados experimentais, explicando, né, o motivo das interações do CO2 com a matriz de grafeno dopado com nitrogênio. Esse trabalho acabou de ser, ter resposta da revista, a gente está em processo agora de responder aos revisores e esperamos que ele seja aceito logo. E esse outro trabalho, né, que foi um trabalho originado justamente lá quando o Rafael apresentou a dissertação dele, na época, o amigo dele, o Oliver, que era postdoc da Lúcia Uppel, do INT, ele esteve presente, né, se interessou em colaborar, né, com o grupo, o Rafael ficou interessado em participar, né, das reuniões lá do INT com a Lúcia e originou esse trabalho, né, que é parte do doutorado do projeto do Rafael, que é o estudo de mecanismos de metanação, né, empregando catalisadores baseados em níquel e suportados em zircone. Então, esse trabalho está em processo agora de submissão. É um trabalho experimental e teórico também, né. Esse trabalho também está em processo de submissão e revisão final, né, está nas mãos aí do Raul para ele submeter, que é um trabalho que foi originado do projeto de dissertação do Gabriel, que é um estudo das misturas de água e líquido biônico, tá, por dinâmica molecular. Então, esse trabalho foi bem interessante, a gente mostra através das propriedades fisico-químicas da mistura, né, a mudança drástica, como vocês podem ver no gráfico, a partir da concentração aqui próxima de 80% de água, né, em líquido iônico, ou seja, a gente está em uma concentração baixa de líquido iônico, nós temos uma separação de fases, como pode ser observado aqui nesse snapshot da caixa de simulação. O Raul, ele fez um trabalho bacana, porque ele melhorou, né, o trabalho do Gabriel, explorando esse trabalho, com diferentes modelos de água, incluindo dois modelos de água que foram recentemente derivados, né, e desenvolvidos pelo Raul, e aí esse trabalho está para ser submetido agora. Nós temos ainda, então, os projetos da Glória, né, que seria derivação, otimização, implementação de parâmetros para boro, estanho, e especificamente a Glória está trabalhando com a platina, nos campos de forças MN, FF94S e Amber, com, um errado aqui na digitação, com potencial para o desenho de novas drogas antineoplásicas. A ideia é nós gerarmos parâmetros para a platina que sejam utilizados lá pelo programa Doctor, que é um programa desenvolvido lá no LNCC, pelo grupo do professor Lohan Dardene. Recentemente, então, o Marcos, húngaro, que veio lá da Federal Rural, em colaboração com o ex-orientador dele, o professor Maurício, nós estamos trabalhando num projeto de utilização, né, de virtual screen e modelagem molecular na construção de uma quimiotéca na busca de potenciais candidatos a inibidores para o vírus, aí, atuando em duas frentes, uma com a S-protein, que é a proteína spike, que é o invólucro do vírus, e também com a M-pro, que é a proteína principal que o vírus possui. Então, esses trabalhos estão aí em andamento. Outros trabalhos em andamento, né, do Matheus, esse trabalho aqui, onde eu mostro esse snapshot dos cátions em midasóleo na superfície, sobre a superfície da água, que seria essa superfície, como vocês veem, em vermelho, é um estudo, né, que iniciou no finalzinho do ano, né, de 2020, e estamos avançando agora com os resultados preliminares, no qual a ideia é estudar as interfaces, né, desses líquidos iônicos com água, um estudo também de colaboração experimental com um grupo de espectroscopia de fotonelétronos lá de Uppsala. O professor que lidera essa pesquisa, o Bjorn, o Bjorn Holm, é um dos líderes hoje do grupo de espectroscopia, o qual eu fiz o meu postdoc lá na Suécia, lá em Uppsala, e que é o grupo seminal, né, original que desenvolveu a técnica de XPS, né, do Nobel do professor Sigba, que desenvolveu a técnica de XPS. Então, o que mais tem nesse grupo de pesquisa são instrumentos de XPS em cada corredor. Um trabalho aceito no qual eu orientei, né, o aluno Tribane Roy lá da Imperial College London, é esse trabalho aqui, que está aceito para publicação no PCCP, trabalho bastante interessante, muito bacana, é o primeiro trabalho, né, que envolve capacitores, né, de dupla camada eletroquímica, assim conhecidos, com líquidos iônicos, no qual a gente estuda o comportamento eletroquímico sob, né, deformação, né, então essa deformação, ela está induzindo, né, propriedades no material, particularmente muito interessantes que ativam, né, as propriedades como capacitância, enfim, outras, para aplicações em capacitores. Então, foi um trabalho bem bacana, no qual eu orientei, né, as simulações lá feitas pelo Tribane Roy. Ele defendeu o doutorado no meados de 2020, hoje está com uma posição na Índia, como professor e pesquisador, e a gente está também iniciando aí uma colaboração com ele. um outro trabalho e esse também aceito para ser publicado agora, foi desenvolvido pela Giane, né, e fez o doutorado lá em Uppsala e hoje está como pós-doc em colaboração com o professor Moisés, no qual a gente estudou a captura de CO2 por MOFs, como vocês podem ver aqui nessa estrutura, nessa figura, né, as MOFs e os sítios de interação com a MOF. Bom, esses são os resultados, né, até então que a gente tem se envolvido e eu bebi um pouquinho de água aqui, todos estão me ouvindo, não estão? Sim, sim. É muito estranho essa coisa de ficar dando palestra e seminário online, é muito estranho. mas a gente vai falar um pouco agora de desafios, né, o título é Momod, né, Challenging Future, por quê? Porque a gente tem desafios, né, um desafio enorme nesse período de pandemia relacionado aos estudantes é a saúde mental, né, de todos, né, que estão na academia, em especial a saúde mental dos estudantes, seja de iniciação científica, seja de mestrado, seja de doutorado e de pós-doc, enfim, pós-doc já um pesquisador, mas, enfim, a questão é no Brasil ainda mais complexa, né, por que no Brasil ainda mais complexa? Porque nos sistemas europeus, esse, essa preocupação, ela é enorme, muito por conta da pressão que esses estudantes sofrem durante o período de realização dos projetos, mas eles lá recebem muito bem se comparado aqui no Brasil. No Brasil, além dessa questão mental, né, de depressão, de saúde mental, saúde física, mental, enfim, do aluno, a gente tem um outro detalhe, outros, né, parâmetros importantes de preocupação que são muitos de nossos alunos não recebem bem, na verdade, nós não recebemos bem aqui no Brasil, né, eu digo muitos porque existem alguns nichos que recebem bem, né, São Paulo, né, a Fundação de Pesquisa de São Paulo, a PAPESP, ela acabou de provar esse início do ano aumento nas bolsas dos alunos, que já é uma bolsa muito boa comparada com a média nacional, como a da CAPES e CNPQ. Então, assim, é só que São Paulo, para o Brasil, é uma minoria, né, que está nessa condição. A maioria no Brasil depende de bolsas CAPES e CNPQ, é, e nós estamos numa situação bem ruim no Brasil, e isso tem causado desafios relacionados à saúde mental e física dos estudantes. E, e, que são aqueles que fazem os projetos sem receber nada, né, ou, estão em condições, é, sabe, de dificuldade nessa pandemia, ou seja, você tem que, imagina o aluno que está num projeto de doutorado, ele tem que fazer experimento num laboratório, numa instituição, que o laboratório não está aberto, né, é, então, assim, é realmente desafiante esse processo que a gente está passando, e, 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 e tem sido, né, motivo de estudos e de investigação. além disso, né, como eu já citei antes, nós temos um problema grande que é o corte de recursos, e a ciência sofre com isso, em especial no Brasil. Nós estamos vendo aqui no gráfico, né, um, um, um acompanhamento ao longo dos anos, e eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui no eixo X, mas aqui parte do ano 2000, e nós temos um aumento, né, de investimento em ciência, em pesquisa, até 2013, mais ou menos, e a partir de 2013, esse declínio tem sido igualmente, né, quase exponencial, como na subida, e a gente tem tido um declínio, né, forte ao longo dos últimos anos. E, para início de 2021, eu não sei se vocês sabem, mas a CAPES, né, ela estabeleceu regras para bolsas de pós, e com isso, o nosso programa de pós-redubação, ele teve um corte de três bolsas de doutorado e duas de mestrado, tá? Então, a situação, ela realmente está bem difícil para a ciência no Brasil. E para todos os envolvidos, né, só, não só estudantes, né, outros profissionais envolvidos, e professores, né, que se encontram num estado de fadiga, né, elevada e exaustão com as aulas online, com o trabalho de orientação de projetos online, com trabalhos extras, né, que nós temos aqui no Brasil, além de lecionar e de fazer pesquisa, a gente tem que lidar com trabalhos administrativos, reuniões, enfim, e tanto vocês, né, quanto eu e todos nós que estamos nessa condição de trabalhar online, a gente agora está morando no trabalho, né, então, é bastante complicado isso, né, antes você saía da sua casa, ia para o trabalho e desligava o botão, voltava para relaxar em casa, só que agora você não tem essa, você não tem isso, você acorda no trabalho, dorme no trabalho, o tempo todo, então, isso também é um motivo de grande preocupação e de desafio para você equilibrar essas forças, né, e não surtar, né, totalmente, como é de esperar. São 11h16, eu estou aqui ainda, tenho que correr. Bom, mas o futuro? Eu, eu sempre gosto de uma questão, então, nos livros de história e vocês podem acessar, que é o seguinte, né, sempre, a gente tem que olhar crise, momento de crise, como oportunidade, né, se a gente, na crise, se agarrar só às notícias ruins e negativas, de fato, vai ser muito mais difícil sair da crise, então, é no momento de crise que a gente tem que se agarrar às coisas que temos de positivo, né, e, para o futuro, eu estou trazendo aqui com esse slide, algumas perspectivas positivas para o futuro, né, qual é a demanda de trabalho para o futuro? É um estudo publicado pela Oxford, recentemente, mostra que, numa média geral no mundo, hoje, trabalhadores da área de saúde, né, de cuidados, enfermeiros, médicos, e qualquer outro trabalhador que está nesse sistema, né, de cuidados com a vida humana, com a saúde das pessoas, são potenciais, né, empregos para o futuro. Engenheiros e programadores, né, a gente precisa cada vez mais, agora, de excelentes profissionais de engenharia e de programadores, tecnologia da informação, cientista de dados, professores e educação. Então, eu estou destacando essas áreas aqui que foram elencadas como as principais de empregabilidade, onde você, por exemplo, se hoje você não sabe o que vai fazer e quer saber o que eu vou investir, né, em termos de carreira para o futuro que vai me dar retorno, são essas que eu estou listando aqui. Então, a gente se insere aqui, né, na área de educação, na área de tecnologia, de TI, na área de programação, de engenharia, a gente está nesse meio aqui de empregabilidade. E um artigo publicado recentemente, né, pelo professor Alan Astoro Gutzi, que é um dos pesquisadores que eu tenho como referência nessa área, ele publicou um trabalho junto com Roland Lind, que é um pesquisador lá de Uppsala também, bastante interessante, né, bastante interessante, a respeito da revolução, né, que a gente vai ter agora para os próximos anos, da computação quântica, né, e também da aplicação da inteligência artificial e de machine learning. Esse artigo publicado na Nature é bem visionário, porque ele mostra a completa sinergia dessas áreas e da aplicação, né, das técnicas de química quântica consolidadas, né, para o design de novos materiais. É disso que eu quero falar agora em relação ao futuro, né. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? São interfaces de áreas sinergéticas entre física, química, ciência da computação e matemática aplicada, e a química quântica como peça central, né, como uma ferramenta que vai proporcionar descobertas visionárias para o futuro. Essa, essa, digamos, questão visionária colocada no paper pelo Gutzig, ela vem, né, se consolidando aí ao longo dos anos. E eu estou trazendo para vocês um artigo de 98 publicado na Science para vocês verem que isso não é de ontem, tá? Então, em 1998, o Gerbrand Seder publica esse artigo na Science falando da predição de propriedades, né, from scratch, ou seja, do papel, né, do nada, da ideia ali, crua. E ele mostra no trabalho já em 98, né, o design de baterias, né, de composição de óxidos, né, de metais para bateria usando técnicas de química computacional, usando cálculos de primeiros princípios, que foram primeiramente, tá, empregados para estudar materiais em 1934. Então, ao longo dessas décadas, o que nós temos visto é a consolidação, né, dos cálculos de estrutura eletrônica, os cálculos de dinâmica molecular e outros cálculos, né, que fazem essa interface entre a química, as áreas da química computacional como potencial realmente consolidando essa área na ciência. E aí, o Alan Goodsick, ele vai publicar agora, né, em 2021, um review, né, um artigo de revisão mostrando as estratégias para o design de materiais, né, por uma técnica que é, vem sendo chamada de design inverso, né. Então, o design inverso seria nós partirmos aqui de uma biblioteca de compostos de materiais, né, que são da escala aí de 10 a 6, vai ficar ruim, talvez, para vocês enxergarem na tela a escala aqui, e você vai, através de técnicas de inteligência artificial e machine learning, você vai colocar isso num filtro e selecionar, né, os melhores candidatos, para serem, digamos, serem input de cálculos de química quântica e também de dinâmica ou qualquer outra técnica em química computacional, que te retorne, né, propriedades finais, propriedades fisico-químicas. E aí, você tem uma sinergia que pode ser feita aqui em consórcio com o machine learning ou o machine learning, ele vai, né, produzir dados para os cálculos de química quântica que vão, então, selecionar os melhores candidatos para uma síntese, para testes de materiais, para formulações, enfim, até chegar ao dispositivo, né, a tecnologia ser vendida. Então, bem interessante esse trabalho e em que o grupo, né, do professor Gutzig tem desenvolvido, né, técnicas já implementadas e disponíveis para a comunidade científica, como esse que é um autoencoder, né, variacional supramolecular usando, né, redes neurais para que você saia justamente dos building blocks, né, com os blocos construtores de materiais e chegue, né, à formulação final de output com uma determinada estrutura, com uma determinada morfologia, com uma propriedade de interesse. Então, isso tem sido, por exemplo, aplicado, né, nas mofes e também para outros tipos de materiais, como polímeros e outros. Então, essa é a ideia, você parte desses blocos unitários, né, os menores possíveis e você chega, então, no material alvo a partir do uso, né, de técnicas de deep learning de redes neurais. Isso é o que se chama hoje, né, de virtual, high throughput virtual screening. Quem estava ontem assistindo, por exemplo, a palestra lá do Ryan, no Atoms, deve ter ouvido falar dessa sigla HTVS, né, que seria você fazer um virtual screening de um banco de dados, de possibilidades, e filtrar e selecionar os melhores através de inteligência artificial e de machine learning. Nós, no grupo, sabemos fazer isso, tá, o artigo publicado em dois, três meses no ano passado por mim e colaboradores, foi justamente a aplicação do virtual screening partindo de nove mil compostos e chegando a 25 bons candidatos. E que foram esses 25 bons candidatos, né, levados para a Fiocruz para testes. Então, nós temos a capacidade de fazer esse, de aplicar essa técnica, e isso está comprovado nessa publicação. Enfim, o futuro emerge, né, de fato, nessa área, ele segue esse caminho e para provar isso, para vocês terem uma ideia, né, do impacto, esse gráfico mostra, né, o número de publicações que envolvam machine learning, química e materiais nos últimos anos, em especial nessa última década, mostra esse crescimento, né, exponencial do número de publicações, realmente mostrando a importância e o caminho a ser seguido que a comunidade científica tem produzido. Bom, mas como usar, né, a inteligência artificial e machine learning em química? Bem, primeiro, a gente precisa ter a noção de que a área de inteligência artificial é a grande área que envolve, né, as técnicas e métodos de machine learning, isso não é de hoje, tá, isso foi desenvolvido e estabelecido na década de, muito bem, na década de 60, no pós-guerra ali, só que durante algumas décadas, nós tínhamos uma limitação muito grande, primeiro, a limitação no aporte computacional, ou seja, nos computadores que na época estavam em desenvolvimento e em uso, não eram suficientemente robustos e rápidos para tratar um volume de dados, né, o famoso big data de forma rápida, e também nós tínhamos um problema sério na questão dos algoritmos que não eram tão bem, não eram estáveis e não eram tão bem consolidados e otimizados para as devidas técnicas. E dentro, então, da técnica de machine learning, nós temos o deep learning que seriam as redes neurais, né, é deep justamente porque você tem agora as camadas, né, dentro, as multilayas dentro da rede neural. Bem, só que, nessa, de 20 anos para cá, nós sabemos, né, assim, o crescimento de supercomputadores, né, a evolução tão rápida nos processadores e também nas GPUs, né, nas unidades de processamento gráfico, permitiram, de fato, você aplicar estes algoritmos consolidados, né, para o big data. E é isso que tem sido, que vem sendo aplicado com intensa, de forma frenética, nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, o que você tem é, basicamente, um objetivo de estudar um problema, você tem um problema a ser estudado, você tem como suporte uma análise de erros, aqui, geralmente, na análise de erros, você tem a variância como uma propriedade importante de você saber o quão o teu resultado está fora do target, do alvo, e você tem as regras que estão incluídas no algoritmo que vão te dar o resultado. Esse processo, esse é o processo, digamos, convencional, tá, que já é, vinha sendo praticado há décadas. Só que, quando nós caminhamos para, de fato, o uso do machine learning, o uso de deep learning, o uso de redes neurais, né, você agora tem um algoritmo que vai ser treinado, tá, treinado ao receber como input uma gama de dados, que podem ser dados experimentais, ou dados teóricos gerados numa biblioteca, e com isso você precisa treinar bem esse algoritmo para esses dados de forma tal que a gente consiga ajustar, né, esses dados aos que serão testados, né, e preditos nas amostras não conhecidas, até você ter o sucesso. Então, basicamente, é esse o procedimento, se a gente pega historicamente a primeira geração desses algoritmos, eles, basicamente, tratavam a estrutura como entrada e a saída à propriedade, eles evoluíram para uma segunda geração, na qual agora é possível você predizer estrutura de um cristal, por exemplo, a partir da sua composição, então você tem um algoritmo de otimização global, e não local, como anteriormente, e chegando na estrutura e também na propriedade de interesse. E nós estamos hoje experimentando, já de cinco anos para cá, algoritmos de terceira geração, que é chamado de design guiado estatisticamente, que eu mostrei antes, que seria ali o design inverso, no qual, como entrada, nós temos dados químicos, físicos, e etc., o aprendizado de máquina gera, então, composição, estrutura e propriedade. Para você aplicar isso, nós temos uma etapa de coleta de dados, uma segunda etapa, que seria como representar esse input, essa entrada, então, você precisa otimizar formato, reduzir ruído, extrair perfil dos dados coletados. Numa terceira etapa, escolher qual é o tipo de aprendizado, se vai ser um aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado, e numa quarta etapa, é a seleção do modelo, que podem ser validações cruzadas, ensambles, checados por anomalias e outros. Enfim, essas são as principais quatro etapas do processo que envolve o uso, a aplicação do machine learning. Especificamente, eu vou abordar agora à frente com vocês, são 50 minutos de seminário, estou quase chegando no final, é como nós podemos lidar com essa entrada. Esse é um grande desafio para você iniciar a aplicação do machine learning. Em termos de representação molecular, as bibliotecas, os bancos de dados de estrutura química, eles são geralmente baseados em estruturas do tipo PDB, que vocês conhecem muito bem, mol2, enfim. Só que esse formato de dados, esse formato de arquivo aqui, ele não é factível como entrada para um programa de machine learning ou de deep learning, porque o que você precisa fornecer para o algoritmo são números, são vetores, são tensores numéricos. Então, esses dados, eles não são adequados como input para um machine learning. Nós precisamos de uma representação molecular melhor do problema. E aí, nos últimos anos, nós temos várias publicações e publicações recentes, aí 2016, 2020, enfim, de representações moleculares mais adequadas. a primeira delas são os smiles, que vocês devem conhecer, no qual você representa a estrutura química através de um vetor de strings, que seriam os elementos e números que definem cada elemento químico na estrutura tridimensional, só que essa entrada, ela não tem uma semântica completamente correta, a depender da substituição que você faça do elemento químico na estrutura, ao substituir isso no smiles, você gera uma estrutura errada e não a estrutura correta, ou seja, ela tem uma semântica muito complexa, muito complicada de você transformar isso em dados para o machine learning, mas ela vem sendo usada, só que com limitações. E aí, recentemente, esses grupos liderados pelo Alan Gutzig, que eu já tinha falado antes, e pelo Anatolio Linenfeld, tem criado novas maneiras de representação molecular, essa acima são as selfies produzidas pelo grupo do Asporu, pelo Alan, e esse abaixo é um artigo bem interessante em que eles propõem uma representação baseada na ligação e nos ângulos e torções em que os átomos se organizam tridimensionalmente na molécula. Ou seja, vocês sabem muito bem que isso nós dominamos bem na parte de dinâmica molecular, porque são os parâmetros que estão descritos no potencial molecular. E eles descrevem bem a estrutura da molécula, isso está disponível, esse conhecimento. Então, é uma forma de representação molecular bem interessante para o machine learning. além dessas que são as principais, existem outras representações que eu não vou meter aqui, mas que a gente pode conversar mais em detalhes depois. Como que aplicamos depois de você tratar bem os dados de entrada, de converter eles em uma matriz, um tensor de input para o machine learning? Geralmente, com a aplicação em química, os métodos supervisionados têm sido os mais aplicados. Então, depois que você tratou esse dado e gerou o input para o machine learning, você tem toda uma etapa que é custosa, que seria uma etapa relacionada à validação, ao treinamento, e também, não está aqui nessa figura, ao teste para amostras com comportamento conhecido. Esse processo vai até convergir, se ele não converge, você retorna, você tem que treinar. Aqui tem uma questão importante relacionada que seria a dependência do número, da quantidade de dados para o treinamento, então, quanto mais dados, melhor, mais bem treinado vai ser a sua rede neural, seu algoritmo, e outros detalhes aqui que eu vou tratar mais especificamente no curso que eu vou falar com vocês mais à frente. Enfim, uma vez convergido, você pode testar para amostras não conhecidas e chegar aos dados preditos pela técnica. Quem esteve ontem assistindo o Ryan deve ter ouvido falar, então, do uso disso para, por exemplo, desenvolvimento de campos de força. Então, esse trabalho recentemente publicado pelo professor David Van Derspo mostra, nesse snapshot, algo, se a Flávia estiver presente, ela vai fazer logo a conexão de uma estratégia que pode ser usada para derivar parâmetros para campo de força, onde você tem os parâmetros iniciais, você alimenta ali a sua amostragem por mecânica molecular, esses snapshots retirados da mecânica molecular vão alimentar cálculos de química quântica usando, por exemplo, DFT e que vão gerar parâmetros que vão ser otimizados aqui até a convergência desses parâmetros que ajustem a propriedades de interesse daquele sistema que você está estudando, onde você tem essa função de minimização que se quadrado, que vai ser justamente a diferença quadrática entre os parâmetros iniciais e os parâmetros otimizados de referência. Esse processo, ele pode ter o uso de técnicas de machine learning que vão desde regressão linear, o SVM, estatística baesiana e até redes neurais para fazer essa parte aqui, ou seja, você poderia usar uma rede neural para substituir os cálculos infindáveis de DFT, como também no processo de otimização final de parâmetros para o campo de força. Então, observem que em consórcio machine learning com as técnicas de dinâmica e de DFT, a gente tem ganhos substanciais na qualidade do resultado final. Bem, finalizando, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui o que tem sido produzido de relevância do uso de inteligência artificial e machine learning recentemente. Então, nós temos aqui alguns líderes nessa área, como o professor Aaron Walsh, que publica esse review sobre o uso de machine learning na predição de materiais. Tem sido aplicado para a parte de síntese, então, as rotas sintéticas, a retro-síntese de um composto orgânico, por exemplo, sendo descoberta, desenhada com a I. O que eu mostrei antes, que é o virtual screening para o design de materiais. um artigo de revisão do Kiran Burke e do Lielenfeld, mostrando a retrospectiva já nessa última década para descobrimento em química usando machine learning, e esse outro trabalho agora mostrando a curácia de química quântica e de DFT via machine learning. E ainda esse outro, no qual a gente tem um consórcio de DFT com dinâmica molecular e machine learning sendo aplicado também pelo professor Kiran Burke e do professor Mark Tuchelman. Então, assim, são alguns trabalhos, todos eles nos últimos dois anos, publicados em revistas como Nature e Reviews, importantes, que mostram, né, essa escalada na última década da aplicação de técnicas de AI e ML na química. So, today, né, nós estamos nessa perspectiva no grupo, no MoMod, voltando a nós, nós temos domínio, né, de técnicas de DFT, tanto em fase gás quanto sólido, nós temos domínio de técnicas de mecânica molecular, tanto de equilíbrio quanto de não equilíbrio, nós temos também domínio de técnicas de átomos em moléculas, né, de química quântica e nós queremos chegar e essa é o futuro, né, o futuro aponta para que a gente acrescente, né, a isso a IML ao que a gente já faz muito bem que é essa base. Então, esse é o futuro e a questão é como chegar lá. Para chegar lá, para chegar lá, a gente tem que trabalhar forte como um time, como mostra essa figura, para você chegar no topo, ninguém chega no topo sozinho, né, sem contar com a ajuda e o auxílio de amigos, de um time, de colegas, porque a vitória, no fim, é de todo mundo. então, atrás, por exemplo, né, de um vencedor piloto de Fórmula 1, tem uma equipe de construtores que preparam o carro, o melhor carro, é que trabalha para que aquele cara vença. Atrás de um time de futebol, como vocês viram lá ontem, o Flamengo campeão, a gente tem que contar com a ajuda do Corinthians, com a ajuda do VAR. Sem o VAR e o Corinthians, a gente não chegaria lá. Então, tem que ter o trabalho de um time, de uma equipe. O trabalho de cada um aqui é muito importante, né, e certamente a vitória será de todos, ou seja, do Malmode. Eu não vejo a hora de ver e de estar com todos vocês como aqui, nós podemos ver nessas aglomerações, comemorando cada vitória de cada um de vocês, né, que eu mostrei aqui ao longo desse ano de 2021, porque 2020 foi um ano de plantar e 2021 será o ano da colheita. É isso que eu queria falar para vocês.